A proteção de Deus, e havendo número legal, declara aberta a presente comissão mista. De acordo com a atualização do regimento interno, é dada como lida e aprovada a ata da sessão anterior. Senhores deputados e deputadas, temos aqui uma pauta um pouco extensa de alguns projetos, todos eles de origem do governo do Estado de Goiás, iniciando pelo processo número 377. 377, barra 2024, de autoria da governadoria do Estado de Goiás, autoriza a concessão de subsídios aos beneficiários do programa habitacionais realizados em parceria com o governo federal, por intermédio da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil e de outras instituições financeiras credenciadas pelo Ministério das Cidades para aquisição de unidades habitacionais no Estado de Goiás. O relator foi o deputado Will de Cambão, com o parecer favorável à matéria. O projeto está em discussão, encerrado, em votação. Encerrado, os deputados que concordem com o parecer do relator permaneçam como estão os contrários, se manifestem. Aprovada a matéria. Processo 378, barra 2024, de autoria da governadoria do Estado de Goiás, autoriza a aquisição por doação onerosa por parte do município de Caldas Novas, do imóvel que se especifica loteamento Lagoa Quente de Caldas Novas. Relator, deputado Cora Neoda Hilton, com o parecer favorável à matéria. O projeto está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Os deputados que concordem com o parecer do relator permaneçam como estão os contrários que se manifestem. Aprovado. Processo 379, barra 2024, de autoria da governadoria do Estado que cria na estrutura organizacional da Delegacia Geral da Polícia Civil, a Delegacia Estadual de Atendimento a Vítimas de Crimes Raciais e de Intolerância, de Acre. O relator é o deputado Cristiano Galindo, com o parecer favorável à matéria. O projeto está em discussão, encerrado, em votação. Encerrado, os deputados que concordem com o parecer do relator permaneçam como estão os contrários que se manifestem. Aprovado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Mauro Rubem. Presidente, é só para saudar a iniciativa do governo pela criação dessa Delegacia, viu? Extremamente importante, acho que foi um processo, inclusive, que já estava com uma duro para chegar e eu quero saudar aqui a atitude do governo em criar essa Delegacia de Combate a Crimes Raciais e de Intolerância, algo extremamente necessário. Parabéns aí, líder, novo líder, viu? Tales Barreto, eu sei que foi você que articulou tudo isso. Então, parabéns. Só um pouco. Está bem? Não, mas é muito bom. O que é correto tem que ser destacado. Tive participação, sim. Tive participação, sim. Não, não, eu acredito. Eu não estou brincando, não. Porque essa matéria a gente já esperava há muito tempo. Muito obrigado. Perfeitamente. Perfeitamente. Deputado Mauro, eu não sei, o pai do Tales Barreto, grande amigo do meu avô, o doutor Barreto, juiz de direito e um negro, não sei se é de conhecimento, não é, Tales? Então, com certeza, você tem tudo a ver com esse projeto. Eu e o Galino, né? Também o Galino é moreninho. Perfeitamente. Processo 526, barra 2024, de autoria da governadoria do Estado de Goiás, que dispõe sobre a criação e a denominação do Agrocolégio Estadual Luiz Alberto Vilela. Estão de ordem, presidente. Relator, deputado Cristiano Galindo, com parecer favorável à matéria. Para discutir a matéria, o líder do governo, deputado Tales Barreto. Eu acho que é o ICI que está aqui na minha pauta, tá, presidente? Presidente, é o ICI que está como relator. Você só o corrija aí para não ter nenhuma dúvida. Não, eu falei em si. Falou o Galino. Desculpa. Relator, deputado de Siquinã. Perdão. Deixa eu só pontuar essa criação desse colégio Luiz Alberto Maguito Vilela, o ex-prefeito de Aparecida, ex-governador, ex-senador, ex-deputado federal, e gostava muito da Emater. Sempre foi um político que via a Emater um grande órgão de incentivo ao pequeno agricultor, a agricultura familiar. E vai ser situado esse colégio Maguito Vilela lá na Emater, que hoje já tem estrutura física, já tem profissionais que vão atender. Vai ser tipo um curso profissionalizante, um curso técnico, que vai ser muito bacana para a gente aperfeiçoar naquela região, de um curso que vai ser uma homenagem a ele, até porque ele, mais do que merecido, porque quando ele esteve no poder, ele sempre valorizou, sempre viu a Emater um órgão importantíssimo para desenvolvimento dessa agricultura familiar, do pequeno agricultor, e na cidade de Goiânia. Então, eu tenho certeza que os filhos dos agricultores da região, ali naquela região, nós temos vários pequenos produtores, nós temos várias pessoas que vão utilizar essa estrutura. Ah, não está Tchaya, naquela estrutura da Emater, lá vai ser um curso profissionalizante, uma escola técnica. Amanhã você está indo lá e você já vai ver que vai ter o colégio Luiz Alberto Maguito Vilela, é uma homenagem justa e parabéns ao governo também pela sensativa de buscar essa alternativa, que eu vejo, por exemplo, presidente, o curso técnico, profissionalizante, um grande mecanismo de realmente qualificar os nossos jovens, eu não tenho dúvida disso. A reforma educacional, que a deputada Bia, que também já sabe disso, do Mendonça Filho, que era para ser votada no ano passado, eu acredito que vai ser votada nisso, ela vai dar a oportunidade de nossos alunos do ensino médio ter a opção, além do ensino regular, a opção do curso técnico. E a gente vê isso em vários países, especialmente na Ásia, onde dá condições das pessoas já direcionarem o seu tipo de conhecimento, você vai direcionar o seu tipo, não precisa abranger tudo, saber tudo. Você tem facilidade com matemática, vai buscar, e física, você vai buscar curso específico para isso. Você tem facilidade com história, geografia, então vai ser uma oportunidade, uma mudança muito forte, e eu tenho certeza que essa escola vai ser fundamental para isso. Qual a palavra, senhor presidente? Para discutir a matéria, a deputada Bia de Lima. Eu, primeiro, quero parabenizar pela matéria em dois pontos. Primeiro, o fato de dar nome ao colégio do meu conterrâneo, Maguito Vilela, em que teve sempre uma preocupação grande com a educação, a exemplo do, se hoje nós temos a Universidade Federal de Jatai, nós devemos, em grande parte, a iniciativa da época, enquanto governador, de ter oferecido a fazenda da Ingopa para ali, naquele espaço, ter se tornado a Universidade Federal de Jatai. E foi um empenho muito grande do deputado, na época e depois governador, de fazer junção para que nós pudéssemos ter uma Universidade Federal de Jatai, e ele foi muito responsável no sentido de facilitar isso. Acho que é justa a homenagem de dar o nome do colégio ao nome do ex-governador Maguito Vilela. Segundo aspecto, eu quero aqui, como professora, dizer que é fundamental, líder, colocar a aproximação do ensino médio com o ensino técnico. Hoje, em Goiás, e eu falei isso no início do segundo mandato do governador Ronaldo Caiado, quando ele colocou o ensino técnico e tecnológico em duas outras secretarias diferentes da Secretaria de Educação. O ensino médio está com a Secretaria de Educação, o ensino técnico e tecnológico está com a renovada e com a inovação. E nós precisamos juntar, porque é bem da verdade. Ou a gente aproxima os estudantes do ensino médio com o ensino técnico e tecnológico, ou, infelizmente, muitos desconhecerão essa grande oportunidade deles fazerem o seu ensino complementar, podendo sair do ensino médio já com o curso técnico. Isso é fundamental, eu tenho clareza, enquanto professora, da importância dessa aproximação e tem cobrado disso do governo do Estado, que, infelizmente, não tem me escutado. Uma parte. Pois não, uma parte. Então, eu me coloco aqui como uma das primeiras audiências públicas que nós podemos fazer com o governo, que é uma parte de tecnologia e conosco, que nós possamos fazer esse debate, porque eu também sou a favor. Então, como presidente da Comissão de Educação... O Mendonça Filho é de origem do PFL, até, pernambucano. Então, nós sabemos que tem um projeto que pode ser um dos grandes projetos do governo Lula, deputada Bia. Então, que faça audiência pública, que é uma discussão importante, num momento importante que está em pauta no Congresso Nacional. Então, eu acho que é uma primeira pauta importante, e na hora que a gente precisar fazer mobilização, seja na Secretaria de Tecnologia, seja na Secretaria de Educação, eu tenho certeza que a gente pode botar especialistas aqui que vão começar a debater a fundo esse tema. Perfeitamente. Concordo com o senhor. Como presidente da Comissão de Educação, estaremos trabalhando nessa linha. Obrigada, presidente. O projeto continua em discussão, encerrada a discussão, em votação, encerrada a votação. Os parlamentares que concordam com o parecer do relator, pelo menos como estão os contratos que se manifestem, aprovado. Processo 2130, barra 2024, doutoria de autoria do governador, da governadoria do Estado de Goiás, altera a Lei nº 11.651, de 26 de dezembro de 1991, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás, CTE. Relator, deputado Jamil Calife. Vista, senhor presidente. Compareceu? Vista. Favorável. Calma. Vistas ao deputado Antônio Gomidi, deputado... Delegado Eduardo Prado, deputado Carlos Salim, deputado Major Araújo, deputado Mauro Rumi, deputada Bia de Lima. Mais alguém que quer pedir vistas? Perfeitamente. Então, vistas. É suspenso a discussão de matéria. Processo 2132, barra 2024, de autoria da governadoria do Estado de Goiás, prevê o pagamento de férias idenizadas aos militares ocupantes de cargos de movimento em comissão de integrantes das estruturas básicas e complementares do Poder Executivo Estadual. Relator, deputado Coronel Adailton. O projeto está em discussão. O projeto está em discussão. É encerrado. Em votação. É encerrado. Os deputados que concordam com o parecer do relator permaneçam como estão os contrários que se manifestem. Aprovado. O processo 2134, barra 2024, foi retirado de pauta. Processo 2135, barra 2024, de autoria da governadoria do Estado de Goiás, altera a Lei 11.180, de 19 de abril de 1990, estabelece modificações no fundo de participação e fomento do Estado de Goiás. Fomentar. O relator, deputado Cairo Salim, com o parecer favorável à matéria. O projeto está em discussão. É encerrado. É encerrado. Os deputados que concordam com o parecer do relator permaneçam como estão os contratos que se manifestem. Aprovado. Processo 2136, barra 2024, de autoria da governadoria do Estado de Goiás, altera a Lei 17.909, de 27 de dezembro de 2012, que autoriza a alienação dos imóveis que se especifica. Relator, deputado Isicna, com o parecer favorável à matéria. O projeto está em discussão. Vista ao deputado Mauro Rubem e ao deputado Major Araújo também. Você pulou um? Pulou um. O 21.34 foi retirado de pauta. O 21.35 não. Não, mas nós aprovamos ele. Já. Ah, tá. Então, pedido vistas aqui pelo deputado Mauro Rubem e Major Araújo, o processo número 2136, barra 24. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Tales Barreto. Só em virtude do projeto 21.35, que altera a Lei 11.180, de 19 de abril de 1990, que estabelece as modificações do Fundo de Participação Fomento no Estado de Goiás, Fomentar, que eu vou explicar para vocês que eu acho que é um ponto importante que os parlamentares precisam saber. Ela altera o conselho deliberativo do Fomentar, substitui a Federação dos Trabalhadores da Indústria nos Estados de Goiás, Tocantins, Distrito Federal, pela Federação das Câmaras de Dirigentes de Logística do Estado de Goiás, FLDL. Esse pedido foi feito a pedido, a retirada, foi feito a pedido e foi votado unanimemente pelos conselheiros. Então, é importante, mais um conteúdo, e ela pediu para sair. Então, é importante só colocar isso aqui, porque, para esclarecer, que é uma matéria que amanhã vocês vão estar também dando resposta a quem quiser. perfeitamente, líder. Líder, agora, no processo 2137-2024, de Autoria da Governadoria do Estado de Goiás, que dispõe sobre a criação e a denominação do estabelecimento de ensino que se especifica. Relator, deputado, Amaury Ribeiro, com parecer favorável à matéria. O projeto está em discussão. Para discutir, deputado Abel de Lima. Eu não tive acesso, Sr. Presidente, queria saber qual é o nome que está aí colocado. Deixa eu colocar. O que é que eu posso... Pois não, líder. Cria e denomina o Colégio Estadual Ronaldo Ramos Caiado Filho, construído recentemente em Goiânia, no Jardim Cerrado. Então, é o nome do felicido filho do nosso governador. Ele dispõe vagas para atender a demanda de alunos de sexta ao nono ano do ensino fundamental e da primeira à terceira série do ensino médio. E o nome que tinha sido dado anteriormente? Como ficou? Não tinha, porque é a Escola Nova. Não tinha uma outra discussão feita anteriormente? Não. Inclusive, tinha sido encaminhado e isso gerou, inclusive, uma polêmica na época? Eu posso dar uma olhada, deputado Abel, mas eu não lembro. Eu posso descobrir agora. Perfeitamente. O projeto continua em discussão. Presidente. Para discutir a matéria, deputado Amaury Ribeiro. Senhor presidente, é uma escola nova, recém-construída e que está sendo colocada como uma forma de homenagear o filho falecido do governador Ronaldo Caiado. Eu quero dar um exemplo aqui para vocês. Eu fui prefeito na cidade de Piracanjuba. E eu tinha uma sobrinha que o sonho dela, ela tinha uma deficiência por falha médica que causou uma lesão no braço dela. Ela ficou deficiente de um braço. Ela perdeu o movimento de um braço. E desde os três anos de idade, deputado Tales Barreto, diziam para ela, perguntavam para ela o que ela queria ser. ela dizia eu vou ser médica desde os três anos de idade. Nós nunca tiramos dela aquela vontade, mesmo sabendo que era praticamente impossível. Ela tinha uma deficiência no braço. O braço dela não... Ela não tinha movimento no braço. O médico rebentou o nervo do braço dela no parto. E ela cresceu e sempre dizendo que seria médica. com 16, 17 anos ela prestou a prova do Enem. Foi a primeira colocada no Enem para medicina. Foi ser médica. No seu primeiro período na faculdade ela pegou uma doença no sangue que dá leucemia. Leucemia não. Que mancha que sai... Não. Puta, esqueci. Não. Cadê os médicos? É uma doença que se ela não mata ela deixa aleijado. Ela passou mal meio dia dentro da faculdade pegou na faculdade quando foi duas horas da manhã ela faleceu pondo sangue pelo nariz pelos olhos pelo ouvido menegite menegite meio dia ela passou mal na faculdade a mãe dela correu buscou trouxe para Piracanjuba e duas horas da manhã ela morreu era o sonho dela ser médica quando eu fui prefeito eu reformei um hospital da minha cidade que há muitos e muitos anos nunca foi reformado eu reformei todo o hospital e a única coisa que eu pedi que eu queria fazer mesmo sendo prefeito e pedir permissão à população para que eu pudesse o nome da minha sobrinha naquele hospital que era um sonho dela ser médica pediatra naquele hospital e coloquei a população aprovou então eu acho que o governador Ronaldo Caiado está fazendo é uma forma que eu queria de homenagear a minha sobrinha eu acho que o governador Ronaldo Caiado de alguma forma quer deixar imortalizado o nome do filho dele no estado de Goiás e é uma escola recém construída não foi tirado nenhum outro nome substituído então eu queria pedir aos senhores deputados que deixassem que o governador que a secretária Fátima Gavioli fizesse essa homenagem ao filho do governador obrigado senhor presidente processo continuem em discussão encerrada a discussão presente só um pouquinho só para dar uma satisfação à deputada Bia as orientações que nós estamos tendo aqui que foi também avaliado pelo conselho estadual de educação ele passou por lá tinha um ofício aqui presença de alguma coisa aqui então houve até essa discussão então eu vejo que não tinha nome uma escola nova agora deputada Bia não poderia deixar de falar eu estive com a professora Fátima semana passada e a gente vê tanto que a educação estadual ela elevou o seu grau por exemplo mesmo não sendo só responsabilidade do município o estado hoje ele tem ensino fundamental 1 fundamental 2 em Goiânia e aí eu não sabia o número de alunos que eu fui levar os conselheiros tutelares como presidente da comissão levei todos os presidentes dos conselhos tutelares de Goiânia Goiânia hoje pelo estado tem 26 mil alunos ensino fundamental 1 e 2 eu fiquei assustado porque é muita gente 26 mil alunos é gente demais aí o que que os conselheiros queriam que o excesso pudesse virar ficar por crianças vulneráveis que normalmente com quem eles trabalham então não está na escola a escola estadual ter a oportunidade de acolher entendeu ter essa prioridade prioridade e aí a gente foi ver escolas estaduais com uniforme com tênis com toda a estrutura que as escolas estaduais estão as municipais vazias entre aspas e as estaduais lotadas as vagas de excesso por exemplo 40 alunos por sala de aula normalmente já estão colocando até 10% ou seja 4 vagas praticamente tudo lotado isso demonstra que tanto no particular como a rede municipal ela está migrando para a rede estadual e essa é uma paixão da própria primeira dama ela falando conversando isso com ela ela falou hoje a rede estadual comparando até mesmo com o ensino privado é muito difícil então assim está muito mais qualificada e o município ficou para trás um dos grandes problemas com o município não fez planejamento e está os alunos todos aí sem uniforme sem nada sem livro é um absurdo é uma coisa normal é coisa básica então a gente vê esse crescimento significativo da rede pública estadual eu tenho certeza que esse novo colégio que vai ter o nome do filho do governador vai ser lotado já de encerrado hoje é uma cidade e ensino com qualidade eu acho que isso que é o mais importante fora isso também ontem eu queria presidente só parabenizar o presidente Marcelo Baioc que eu também não sabia que eles trabalhavam do infantil até o ensino médio a FEComércio Sesc Senai que colégio bacana e ontem nós vamos ver Senac e ontem nós vamos ver vários alunos passaram para medicina passaram para USP para engenharia eletrônica é um trabalho fantástico do Marcelo Baioc que eu parabenizo aqui pelo sendo feito pela FEComércio é uma estrutura e quando a gente vê que a educação está funcionando nós vamos estar melhorando não tenho dúvida disso obrigado presidente encerrada a discussão para encaminhar a meia de voto deputada Bia de Lima quero nesse momento dizer que da preocupação que a gente observa que eu puxar na memória aqui o motivo de eu ter questionado aqui era que tinha sido dado parece que o nome do filho do governador numa outra escola e a Ana Paula veio a público na época quem tinha sido sancionado foi o Daniel mas que isso revogou porque criou um mal estar entre a Ana Paula e e essa questão tudo e por esse motivo acho que o governador ao reassumir desfez a questão retirou o nome do filho dele lá do colégio para não criar nenhum tipo de desgaste nesse caminho e está sendo concedido numa outra escola agora eu acho o maior respeito que eu tenho a todas as pessoas que nesse sentido poderia ter pedido inclusive vossa excelência ou qualquer outro deputado para fazer a homenagem porque vindo da procuradoria é constrangedor o próprio governador homenagear o filho acho que isso não fica não pega bem aquilo que está na legislação na necessidade da gente ter o zelo para com a impessoalidade nas ações que isso está garantido na legislação o cuidado com a impessoalidade e aí deixa de ter o zelo com a impessoalidade e nesse caminho da questão da estrutura das escolas estaduais e tudo e que eu já estou conversando inclusive indicando nomes para uma comissão que nós vamos trabalhar na reestruturação da carreira do magistério eu peço a todos os deputados que não é um olhar quando a gente está cobrando estruturação de carreira não é um olhar de pedir só salário porque porque quando é professor não pode pedir salário é pecado pedir salário para o professor salário a carreira em Goiás não existe e o deputado Tales Barreto sabe muito bem do que eu estou dizendo ele acompanha e nós precisamos refazer a carreira do magistério em Goiás fundamentalmente nesse ano nesse início de Goiás estou trabalhando nessa linha é questão de ordem presidente calma nós estamos em encaminhamento de voto aqui para encaminhar voto deputado você não quer responder depois do Mauro Rubem não? eu fico à vontade então para encaminhar voto Mauro Rubem logo em seguida vossa excelência Tales Barreto senhor presidente eu quero aqui também falar nesse projeto além do que a deputada Bia já colocou e que é extremamente importante eu acho que é um zelo eu até discuto um pouco a própria questão do filho do governador de um viés que aí eu estou sendo aqui extremamente como sou sempre extremamente honesto e sincero que é uma discussão que nós tratamos de prova profunda que é a epidemia de suicídios que nós temos isso é um caso grave sério nós temos assim uma situação muito eu inclusive até acho que para mim não é problema a iniciativa do governador apresentar o nome sobretudo nas circunstâncias que foi é claro que eu não estou pedindo para um pai que perdeu um filho numa circunstância que foi dessa é fazer um trabalho mas é uma situação que eu quero levantar aqui que é gravíssimo e sério e que nós precisamos estar atentos para salvar vidas vidas diariamente diariamente mesmo né amanhã mesmo mais um tem um projeto que nós acompanhamos que ele tem 30 anos que é um projeto do Instituto Olhos da Almaçã amanhã faz um festival ali na na praça universitária a partir das 18 horas que tem como objetivo e meta prevenção ao suicídio prevenção tem que desligar tem que desarmar aquela vontade então acho que essa é uma questão importante por outro lado deputado Tares Barreto Líder não é difícil né hoje a prefeitura de Goiânia realmente ela está um desastre nós estamos numa situação terrível gastou-se milhões eu estava lá como vereador tentamos evitar quando você não tem nem as condições mínimas de funcionamento da educação e a prefeitura gastando milhões com reconhecimento facial situação que depois teve que devolver então assim é muito difícil acho que que é uma é uma informação importante que vossa excelência trouxe aqui de 22 mil crianças que deveriam estar 26 mil que deveriam estar matriculadas no município e estão no estado né e as que estão no município estão querendo quer dizer é a desorganização eu tenho conversado muito isso com a deputada Adriana Cossi a nossa pré-candidata a prefeita de Goiânia eu estou como um dos coordenadores e a gente entende perfeitamente o quanto que Goiânia precisa de uma outra gestão de uma outra gestão que recupere o que Goiânia já teve né e aí para inclusive somar com a rede que está se constituindo com a rede do estado e as outras então é isso eu sou pela aprovação do projeto presidente perfeitamente eu só queria falar para encaminhar de volta deputado Thales Barreto perdão presidente me desculpa acelerado deputada Bia assim não justificando mas esse projeto foi idealizado pela professora Fátima então quando foi encaminhado para o governo poderia sim se algum parlamentar pudesse mas ela que buscou a ideia é da professora Fátima ela geriu da cabeça dela uma forma de essa escola ela está vivendo intensamente viu uma oportunidade de fazer uma homenagem a um governador que dedica muito a educação e nesse momento sensível então na realidade não foi uma ideia do governador do grupo não foi da professora Fátima auxiliar dele que está na paz só queria explicar isso obrigado presidente encaminhamento de voto para encaminhamento de voto deputado Lingon TJ senhor presidente eu gostaria de encaminhar o meu voto favorável e eu queria aproveitar para registrar a presença honrosa de um advogado ilustre aqui do nosso estado foi secretário de habitação aqui em Goiânia eu tenho a alegria de ser meu padrinho padrinho da minha esposa Gabriela TJ membro do PT antigo amigo dileto também do presidente Lula meu padrinho Juruna que está aqui queria que registrasse em ata a presença dele muito obrigado perfeitamente o projeto questão de ordem questão de ordem presidente muito sério só rapidinho eu só queria perguntar para o Lingon TJ quantos padrinhos ele tem é todo mundo eu não sei quantos padrinhos é que é Juru mas é padrinhos demais eu sinceramente finalizado aqui o encaminhamento de voto os parlamentares que concordam com o voto em separado do relator permaneça como estão e os contrários que se manifestem aprovado por unanimidade processo 21 39 barra 2024 de autoria da governadoria do estado de Goiás autoriza a aquisição por doação onerosa do município de Caiapônia dos imóveis que se especifica o projeto foi relatado pelo deputado coronel da Hilton comparecer favorável o projeto está em discussão é encerrado em votação encerrado os deputados que concordam com o comparecer do relator permaneça como estão os contrários que se manifestem aprovado então finalizando a pauta de hoje declaro encerrada a presente comissão mista convocando outra assim que necessário e convido a todos os parlamentares que possamos retornar ao plenário para apreciar as matérias de hoje ainda e aí e aí Obrigado.